Tá ficando pesado Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e os itens da semana Hoje, como todos sabem, a loja do Reda Reseta, né? E vamos ver o que o jogo nos preparou pra essa semana Lembrando que é muito importante o like que você deixa aqui no nosso vídeo E caso ainda não seja um inscrito do canal, você pode se inscrever hoje, fazer parte da família E só um adendo, ativa o sininho, beleza? Ativa o sininho porque o YouTube não tá mandando vídeo pra ninguém Até mesmo quando tá ativado, né? Mas é uma chance a mais, beleza? Vamos lá Tá aí, mano Como item diário, né? Você tem aí até 24 horas pra poder resgatar a estátua do Trovejante É um esquema pra decoração do assentamento Na... do conjunto... como é que fala, mano? Taranis, tá ligado? Aqui é o Deus, a entidade, enfim... Com raio nos olhos e também na mão É igual o Acrostolio, tá? Fora isso, nós temos agora na seleção semanal O braço direito Tatuagem do braço direito Por 35 opalas, né? Lá do conjunto atual, você pode tá comprando Eu... não curti Eu deixaria pra lá Depois nós temos as braçadeiras místicas Caso você esteja, né? Completando por 100 opalas Você consegue levar hoje as braçadeiras pra casa Lembrando que com todos os equipamentos juntos Você consegue ali, ó O atributo Emite uma nuvem de veneno Após 10 acertos consecutivos em um inimigo envenenado Então quando você acertar um inimigo e envenená-lo, né? Caso você esteja aí com aquela habilidade É muito importante Você vai... 10 acertos, né? Depois de 10 acertos Você vai fazer aí uma nuvem de veneno Afetando todo mundo que tá ao seu redor Sem contar que ele também vai te dar um boost, né? De acúmulo pra veneno e dano também Fora isso nós temos... Cara, tem vários itens do dia atual Mais um é a calça do tempo atual É um dos trajes que eu achei mais sem graça no jogo Mas se você tá completando por 100 opalas Você leva aí as calças, as botas Isso aqui é legal Árvore de rede Eu não sei se vocês lembram, né? Quando eu fiz eu acho que... O vídeo da armadura dos Isos De fundo a gente tinha essa árvore, né? Que você pode tá pegando também E colocando no assentamento por 35 opalas Ela é bem bonita Principalmente à noite Fora isso Nós temos a Endomada Se eu não tiver enganado A Endomada, ela faz parte do conjunto Do Cavaleiro da Tábula Redonda Depois a gente confirma isso Por 120 opalas você pode levar ela hoje E... Pra quem só faltava o capuz do Corvo Preto Tá aí, mano! Você consegue levar hoje o capuz de boa Tranquilaço Por apenas 120 opalas Galera, se vocês fazem, né? Todos os eventos do jogo Diariamente Você tem sim 120 opalas Pra poder pegar, tá? É... De todos esses itens Na minha opinião Eu pegaria A espada, tá? O restante não me interessa muito não Ou, né? O capuz Caso tiver... Bom, a espada Eu acho que eu pegaria a espada mesmo, ó Fogo emana da espada Ao acertar um inimigo Com ataque especial Ataque especial é aquele que você Segura, né? O L1 Ou... LB, eu acho que é No Xbox, se não me engano Que você... O primeiro gatilho, né? Do lado esquerdo Se você manter ele pressionado Enver vai usar um ataque especial É nele que essa espada fica inflamada Beleza Vamos lá na loja Vamos ter certeza Do que eu tô falando, né? A Indomada É isso mesmo, mano, ó Essa baita espada aqui, ó Ela faz parte do conjunto Do Cavaleiro da Távola Redonda Sim, mano Olha só O valor dela, né? Por Helix É 350 Mas vale você pegar Por Opala Caso você tenha aí É uma espada muito bonita Por sinal, tá? Deixa eu vir aqui no personagem As botas que estão disponíveis hoje São essas daqui Tá? Que nem eu falei Vai de gosto, né, mano? Mas eu não curto muito Esse estragem do dia moderno, não Mas beleza Aí a gente tem aqui As braçadeiras Do conjunto místico Então essas daqui Que vocês vão estar levando, ó Tá vendo aí as braçadeiras? Essas daqui E tá O manto O manto O manto seria Do Corvo Preto, mano Aqui não dá pra ver o manto Mas aqui, ó Dá pra ver melhor Aqui na Na Eivor, né? A direita Tá vendo ali Usando o manto? É esse manto Que você estaria levando Hoje, mano De todas elas Que nem eu falei pra vocês Eu ficaria com a espada Mas vai de gosto De cada um, né, meu? Essa semana Eu achei bem Bem fraquinho Pra falar bem a real Pra vocês Achei bem fraquinho Mas Se tem algum item Que você tá faltando completar Vai nele, mano Se não Eu acho que vale mais a pena Você dar uma Uma esperada, né, cara? Dá uma esperada aí Que eu acho que na Semana que vem Tem itens Mais interessantes Pra você pegar, tá? Pessoal Aproveita a oportunidade Pra agradecer Cada um de vocês Que tem acompanhado Os outros conteúdos Que não tem sido De assassins Aqui no canal Como a franquia Praticamente tá parada, velho Não tem novidade Em nenhum lugar Tá ligado? Eu não tô trazendo conteúdo, né? Um ou outro e tal E tô fazendo De outros jogos A vocês Que prestigiam isso Mais uma vez Falei no vídeo anterior E falo agora Porque vale a pena Vocês são foda Muito obrigado Tá rolando série Em live Red Dead Redemption 2 Red Shat and Clank Rift Apart E conto sim Com a presença De todos vocês Na live É muito importante Vale a pena É gostoso A gente dá muita risada Junto Troca uma ideia Termina o dia, né? Dando risada, velho É da hora Eu faço muita presepada Tenho esse mal mesmo De jogar ruim Vai fazer o que, né? É isso aí Pessoal Vou ficando por aqui Eu peço pra vocês Encarecidamente Que não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Beleza? É muito importante Que você nos siga lá também Porque é o lugar Onde eu trago Todas as novidades Da franquia Em primeira mão Antes mesmo De fazer um vídeo Aqui no canal, tá? Também Nos acompanhem No Instagram Pra participar Dos sorteios exclusivos Que só acontecem lá Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau!